Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da noite especial. E nessa noite nós vamos orar para que Deus abençoe a sua vida e você fique cada dia mais forte e abençoado. A Bíblia diz, lá em 2 Cronicas capítulo 27, a Bíblia fala sobre Jotão. Diz assim, Então, esse Jotão, cada vez ele foi ficando mais poderoso, cada vez ele crescia mais em poder. E a Bíblia explica, porque ele dirigia os seus caminhos segundo a vontade de Deus. Então, ele não procurava fazer a vontade dele, mas ele procurava fazer a vontade de Deus. Nós temos três vontades, nós temos a nossa vontade, nós temos a vontade do mal e temos a vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, nós somos abençoados. Fazendo a nossa vontade ou a vontade do mal, sempre teremos problemas na nossa vida. Então, nós vamos orar. Antes de fazer a oração, quero convidar você para se inscrever no canal, clicando no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai gostar bastante e Deus irá abençoar a sua vida. Para se inscrever, é só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração. E se você quiser mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e compartilhe essa oração. Pode escrevendo também os seus pedidos de oração, desde já, aqui nos comentários. Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do Senhor e Salvador Jesus, que nesse momento nós entramos na tua santa e poderosa presença. E nós, meu Deus, unimos a nossa fé para pedir ao Senhor que venha abençoar, que venha derramar o teu poder na vida dessa pessoa, meu Pai, que está agora ouvindo a nossa oração. A tua palavra, meu Deus, ela diz que Jotão se foi tornando mais poderoso porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor. Jotão, ele procurava fazer a vontade do Senhor e por isso ele era um homem abençoado. Ele era um homem que estava crescendo. Estava, meu Pai, sendo um conquistador, um vitorioso porque o Senhor estava com ele. E nós sabemos, meu Pai, que a tua vontade é que nós também venhamos crescer na vida. Venhamos ser pessoas abençoadas, pessoas vitoriosas, pessoas que venham conquistar as bênçãos do Senhor. Então, que nessa noite, meu Pai, o Senhor derrame a tua presença sobre a vida desse teu filho, dessa tua filha que agora está orando comigo, meu Pai. nós buscamos a tua presença. Nós buscamos nessa noite, meu Pai, a tua ajuda. Nós buscamos nessa noite o teu Espírito, meu Deus. Porque sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Sabemos que sem o Senhor somos pequenos, somos falhos, não vamos para a frente. Sem o Senhor, meu Pai, as nossas conquistas elas são ilusórias. Elas duram pouco tempo. Mas com o Senhor, meu Pai, nós vamos longe. Com o Senhor, meu Pai, nós conseguimos tudo. Então, meu Pai, da mesma maneira que o Senhor abençoa a Jotão, abençoe essa pessoa que agora está orando comigo. Visita cada um, Senhor, que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários. E venha nessa noite abençoar em nome de Jesus. Que essa pessoa possa encontrar a solução para os seus problemas. Que ela possa encontrar a solução para a sua vida, para as suas dificuldades, para as suas lutas, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa a todos os sustentadores da obra de Deus, aqueles que estão sendo discípulos do Senhor, aqueles que estão recebendo as orações e estão compartilhando nos seus grupos. Deus, abençoa que essa pessoa tenha uma boa noite de sono, Senhor. Que ela durma bem e acorde bem. E que o dia de amanhã seja um dia abençoado para ela. Que a tua proteção esteja sobre esse que trabalha no período da noite. Que em nome de Jesus, meu Pai, grandes bênçãos, grandes vitórias, em nome de Jesus. Venham sobre a vida dessa pessoa que ora comigo nessa noite. Nós te pedimos, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te bendizemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Agora respira fundo e diga Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma noite que colocamos nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero fazer aqui um convite para você ser um sustentador ou uma sustentadora da obra de Deus. O Senhor Jesus, ele tinha os discípulos dele. Aqueles que ele enviava para abençoar a vida dos que estavam sofrendo. E o sustentador da obra de Deus é aquele que também é usado por Deus para ajudar os que estão sofrendo. O sustentador é a pessoa que compartilha as orações do canal. Nós temos pessoas aqui no canal que elas têm grupos no WhatsApp, grupos de oração no Telegram, em outros meios, páginas que elas colocam as nossas orações. E elas compartilham essas orações e isso tem sido uma bênção. Porque o Senhor Jesus, ele disse mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, quem está dando, ele é mais feliz do que quem está recebendo. Ganha mais quem dá. E eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que falaram pastor José Carlos, depois que eu passei a ser sustentador aqui do canal, as coisas para mim têm dado certo, as coisas têm ido para frente. Então, se você quer ser um sustentador ou uma sustentadora, é muito simples. A partir de hoje, compartilhe as nossas orações aonde você tem aí WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, qualquer coisa que você tenha que se comunicar com as pessoas, comece a compartilhar as orações. Se você quiser, você pode também deixar o seu nome agora, aqui nos comentários do canal, deixe o seu nome e diga eu quero ser um sustentador. E eu vou colocar o seu nome aqui no livro que está comigo, eu tenho o livro dos sustentadores que eu oro nele também todos os dias. Deus vai abençoar, mas faça isso se Deus tocar no seu coração. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você, tenha uma boa noite. Amanhã eu estarei de volta com mais uma oração da noite especial. Tchau. 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 Amém.